Pessoal, acabou de chegar novos cupons da Aliexpress atualizado. Eu vou deixar para você todos os cupons do Aliexpress aqui na descrição do vídeo. Link dos cupons do Aliexpress também estão aqui no comentário fixado. Então, se você clicar aqui nos links do nosso vídeo, você terá acesso a essa lista de cupons do Aliexpress atualizado. E a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus. Vou te passar mais algumas dicas que vão te ajudar bastante, ok? Então, eu estou aqui no site do Cupom99. Cupom99 é um site de cupom de desconto, parceiro da Aliexpress. Então, por conta dessa parceria, você tem acesso todos os dias, todas as semanas, todos os meses aqui nesse site aos melhores cupons do Aliexpress, as melhores ofertas, as melhores promoções, tá? Então, tem uma promoção agora, uma oferta do Aliexpress, que você ganha até 80% de desconto nas ofertas de primeira compra no Aliexpress. Então, você pode aqui clicar em ativar oferta, tá? Ao clicar em ativar oferta, você é redirecionado para o site oficial da Aliexpress. E aqui nesse site, agora, galera, que você foi redirecionado nas ofertas do Aliexpress, qualquer um desses produtos que você comprar aqui, você consegue um cupom de desconto. Por exemplo, suponhamos que eu queira essa caixinha de alto-falante, ou suponhamos que eu queira essa fita RGB, tá? Eu clico no produto e eu tenho a opção de usar um cupom de desconto nesse produto, além de pagar mais barato. Essa lista de produtos vale para a primeira compra no Aliexpress. Então, se você já tem uma conta no Aliexpress que você já faz compras, você não vai conseguir aproveitar essas promoções. Mas você pode estar criando uma nova conta no Aliexpress só para aproveitar essa oferta. Porque os produtos estão muito baratos e você ainda pode estar utilizando um cupom de desconto para comprar os produtos do Aliexpress aqui na oferta e com o cupom de desconto em cada produto, tá? Por exemplo, essa garrafa térmica que eu clico nela, tem a opção de usar um cupom de desconto também e ela está com 87% de desconto, beleza? E esses produtos aqui são enviados a partir de 3 dias, tá? E são itens do Brasil, é o envio rápido, com estoque no Brasil, beleza? E o cupom 99, pessoal, também tem grupos, tá? No WhatsApp e no Telegram. Você pode entrar dentro desses grupos, todo dia publicado dentro desses grupos, cupons do Aliexpress, ofertas, promoções. Vou deixar os links dos grupos do cupom 99 aqui na descrição do vídeo também, tá? Você pode estar clicando e entrando nos grupos. Por exemplo, suponhamos que eu queira entrar aqui no grupo do Telegram, né? Eu clico aqui para o Telegram, né? Eu posso entrar dentro do grupo, né? Todo dia publicado aqui dentro do grupo, pessoal, um monte de promoção, cupons, ofertas, tanto do Aliexpress como também outras lojas. Porque hoje o cupom 99 não é só parceiro do Aliexpress, é parceiro de quase mil lojas da internet, beleza? Então eu vou deixar para você também, aqui no comentário fixado do vídeo, alguns cupons de desconto de bônus, cupons de loja bônus, que são os cupons da Amazon, Kabum, Terabyte e Shopinfo. Cupom 99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto, beleza? Então como eu havia falado, o cupom 99 é parceiro do Aliexpress, mas é parceiro também de mais de mil lojas da internet, ok? Então todos os cupons que você está buscando, o grupo está aqui no vídeo, só você está clicando, beleza? Esse é um vídeo rápido, espero que eu tenha te ajudado, deixa o like e se inscreva no canal, até um próximo vídeo, valeu e tamo junto!